E fala galerinha, tranquilo? Hoje a gente vai experimentar o doce de leite argentino, tá? Da Argentina, né? Carinho, mas vamos ver se ele é bom. Da maca finíssima. Bem, vocês que me seguem sabem que eu prefiro fazer o doce de leite caseiro na panela de pressão, né? Eu uso realmente o leite de moça, leite condensado de boa qualidade. Eu gosto muito do leite moça e não essas bebidas lácteas, né? Que vem aí, leite condensado, lácteo, que tudo invenção, tá galera? Mas, antemão, quero experimentar esse argentino, mas eu gosto também do Itamber, tá? Pasteurizado, ou seja, industrializado, né? Com química, etc, etc, etc. Mas o Itamber ainda desce, tá? O aviação também é uma boa marca, tá bom? Mas essa finíssima, que é a Argentina, ela é desde 2002. Não é tão antiga no mercado, né? Mas eu quero experimentar. Bem, eu acho que o que acompanha muito bem doce de leite, pessoal, Desde pequeno, né? Eu como sempre com biscoito, creme crack, tá? Ou eu como, como sou sou meu e Julieta, com queijo Minas, tá? Queijo Minas, pra mim, pessoal, só marca sol brilhante e barão, tá? Pra mim, as melhores. Juliano ainda compro, tá? Mas o melhor, barão e sol brilhante pra mim. Ah, e o sabor mineiro, tá? Esses três são os melhores, tá? E uva ou morango, que eu gosto de comer com doce de leite. Mas morango meu acabou, mas é isso aqui. Mas primeiro a gente vai agora experimentar. Se o doce de leite é bom, vamos ver a carinha dele. Olha, ele é bem mais escuro, parece queimado, tá? Tem um cheiro assim de açúcar queimado. Porque como o produto é bom, eu falo no canal. Se for ruim, eu detono também. Mas ele é bem escuro. Mas vamos ver aqui, tá? Tá parecendo ser mais, tem mais teor de açúcar queimado. Ou ele passou bastante. Não sei se é o esquema deles passar bastante, mas a gente vai experimentar. Vamos lá. Nossa, é muito bom. Não, é doce de leite sim, tá, pessoal? Bem gostoso. Ó, vou passar aqui na... Nossa, muito gostoso. Realmente ele é mais queimadinho, tá? Opa, calma ali, vou ter que limpar. Hum, bom. Nossa senhora. No biscoito. Já preparei uma água bem geladinha. Na uvinha ou morango, tá? Faz um teste que você vai gostar. Hum, bom demais. Aí dá o azedinho da uva. Sensacional. Nota 10. E você que é inscrito no meu canal, vai estar concorrendo, tá? Agora eu vou beber uma água bem geladinha. E depois o banheiro me aguarda. Mas, você tem o seu queimado. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL